O traço fino ganha forma e vira desenho. A cor enriquece o pedaço de papel que nas mãos da Isabela ganha ar profissional. Isso que ela faz é o chamado croquis, um esboço de moda geralmente feito por estilistas. Mas a Isabela tem só 10 anos. Quando eu tinha uns 8, eu comecei a ver na internet vários, aí eu fui aprendendo de pouquinho em pouquinho. Os primeiros desenhos são de criança mesmo. Bonecas, casinhas, traços infantis, que em pouquíssimo tempo ganhou contornos de especialista. Paisagens e personagens se misturaram aos desenhos de moda e ela aprendeu tudo isso sozinha. É uma autodidata. Eu pesquisava mais no YouTube como desenhar, né? Aí eu via, fazia o mesmo que estava ensinando lá. A mãe coruja é uma grande incentivadora. Eu comecei a perceber na Isabela esses traços de desenhar desde 5 anos de idade. Ela começou a desenhar, né? E fazer os desenhos, rascunhos. Eu fui observando os detalhes dos rascunhos que ela vinha fazendo. E com o passar do tempo, ela começou a aperfeiçoar cada vez mais os desenhos. Para a Isabela, os desenhos são mais do que expressões artísticas. Significa uma terapia para mim, algo que eu gosto de fazer. O talento é nítido no desenho, mas não ficou só no papel não, viu? Foi transformado em realidade, em três peças. Já é a terceira coleção que a Isabela participa. E todas as roupas são sucesso de vendas. A blusa vendeu tudo. A saia nós lançamos nessa coleção agora. E realmente ficou muito linda. Tivemos muitos elogios. Eu falo, compro as roupas, todas as peças que ela desenhou eu comprei. Em todas as cores. Então, assim, eu tenho todas. Fico muito feliz. A Isabela pretende continuar se dedicando aos traços. E tem um sonho. Ilustrar desenhos, fazer animação, essas coisas. Tenho muito orgulho por ela. Minha filha especial.